Não tá acreditando, é? Dá licença, Beatriz. Tudo bem? Tudo bem, Renata. Como é que você tá? Você me conhece, é? Você imaginava que eu viesse na sua casa? Não. Não? Tá emocionada? Tô. Tá tremendo, é? É de Deus. Conceber o que é a importância de Deus. E bem, eu não posso. Posso te dar um abraço? Claro que pode. Fica calma, tá? Eu vim aqui pra tentar fazer alguma coisa por você. Amém. Você escreveu pra gente, né? E a gente bem. Amém. Eu vou ser. Jesus é maravilhoso. É verdade. Eu tenho que estar em Deus. Você escreveu que mora você, sua filha e seu neto? Ah, então. É. Ela até tá ali dentro do quarto com o nenê, né? Viu com o cabelo, mora nós três aqui. Aqui que ficava a mesa que você comentou que vendeu? Então. Devido a toda a situação minha, aqui ficava uma mesa de jantar. Quando foi agora, esse mês eu peguei férias, né? Agora, dia primeiro. Aí eu tive que vender a mesa. Você trabalha com o que? Eu sou maquiadora. Olha que legal. Agora que acalmou um pouquinho, me conta. Você imaginava que eu poderia vir? Olha, Renato. Eu tenho muita fé em Deus. E isso que tá acontecendo aqui foi fruto de orações. Muita oração, muita lágrima aqui dentro desse apartamento. Deus sabe de todas as coisas. Então, eu tinha certeza. Dentro de mim, eu tinha uma fé muito grande que você, em qualquer momento, poderia vir aqui. Tá sendo um sonho de estar olhando pra você, pras câmeras. Um sonho mesmo. E eu sempre acreditei no seu trabalho, no trabalho do Vale Sorte, do Viva Sorte. Das pessoas no qual eu tava ganhando, no qual eu tava passando de uma vida melhor. Porque tá difícil pra todo mundo, né? Eu não sou a única que tô passando por situações difíceis. Mas, eu falo assim, é extraordinário o que acontece na vida da gente. Porque, às vezes, a gente tá passando por uma angústia, por uma tristeza, por percas que, às vezes, a gente perde na vida. Aí, a gente vê o tamanho que Deus é na nossa vida. De colocar pessoas boas no nosso caminho, que é anjos, né? Que o Senhor falou comigo, Deus fala comigo. Deus falou que ia colocar anjos no meu caminho. Que Deus ia fazer eu muito feliz. Que ia fazer eu trilhar nessa vida, se eu estivesse em obediência à palavra dEle. Eu fiquei, assim, chocado e chamou a atenção porque você tem dois sonhos. Você falou um era morar fora do Brasil, né? Que você já pensou nisso. Sim, né? Eu já pensei nisso. Por que você pensa nisso, assim? Ah, eu pensava de sair do Brasil pelo fato, tipo assim, eu ganho... Eu não posso falar que eu ganho mal. Eu ganho ao nível, assim, de funcionária de comércio. Eu ganho até bem. Eu sou grata a Deus. Só que eu queria uma vida melhor, sabe? Talvez é um sonho que, talvez, Deus não pode... Não vai realizar, porque não é a vontade dEle. Mas eu tinha essa vontade pra proporcionar uma vida melhor pra minha filha e pra minha vida também. Quando você vendeu a mesa, vendeu por quanto? Me desculpa a pergunta. Olha, na verdade, eu vendi, assim, foi bem, com preço bem baixo. Na verdade, ela valeria, por ela ser usada, mas estava em bom estado, porque eu cuido bem, ela deveria, pra eu vender hoje, eu venderia ela até por R$ 1.200, R$ 1.300. Só que eu vendi ela por R$ 900. Entendi. Foi pela situação mesmo. Foi porque eu... Pra sustentar vocês. Isso, porque eu peguei férias agora em fevereiro, vou retornar amanhã, inclusive. Só que em março a gente não tem salário, né? Entendi. Então são dois meses. E o salário, tipo assim, é um salário bom, só que não estava dando por causa do fato da minha filha estar aqui, o meu netinho. E eu já volto com essa continuação dessa história hoje, porque a gente quer mudar a vida da Beatriz. E quem sabe semana que vem eu estou aí na sua casa também, hein? Vamos de volta pro sorteio. E eu já volto com essa história hoje, eu já volto com essa história hoje.